Fala galera do YouTube, beleza? Aqui é a Gabi e hoje é o primeiro vídeo de 2017. E a receita é picolé mini saia. Mas se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, nesse botãozinho vermelho, clicar, ativar as notificações no sininho. Vamos para o vídeo? Primeiro coloca o suco de laranja embaixo, aqui ó. Vou colocar primeiro o suco de laranja. Depois que você colocou o suco de laranja aqui dentro, nós vamos levar para o congelador. E aí espere até ficar bem durinho para não derreter. Gente, acabei de tirar do freezer, essa é a consistência, fica bem durinho. E agora o segundo passo é colocar a groselha aqui dentro. Vamos pôr a groselha? Agora é só colocar a groselha em... Música... Picolets ficaram lindos assim, gente, olha. Música... Lindo demais, né? Espero que vocês tenham gostado da receita de hoje. Deixe um like aqui embaixo se você gostou desse vídeo. Se inscreva no canal e até a próxima. Hum, tchau! Hum... Tchau! Tchau!